Conhecida pela defesa dos direitos dos imigrantes, a deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Hortez foi recepcionada na presidência do Senado pela senadora Elisiane Gama, relatora da CPI do 8 de janeiro e presidente da Comissão Permanente em Defesa da Democracia. Os congressistas dos Estados Unidos integraram o grupo que investigou a invasão do Capitólio. O encontro resultou na troca de experiências considerada proveitosa pelos participantes. É uma experiência que nós precisamos compartilhar. Lá você teve uma investigação mais demorada, algo em torno de 18 meses, com uma quantidade bem menor de parlamentares. Foram apenas nove parlamentares. É uma característica diferente do ponto de vista de prazo e também de composição. Mas o objeto da Comissão Brasileira e também da Comissão Americana foi o mesmo. Exatamente os atos de invasão ao centro do poder político. E foi o que aconteceu lá. E de lá teve um relatório, que foi um relatório conclusivo, que no caso americano apontou claramente para a figura central do ex-presidente daquele país, que segundo o relatório teve um papel preponderante na autoria intelectual para os atos do ser de janeiro. Aqui no Brasil nós estamos em processo de investigação. É claro que todas as informações que nos chegam a cada dia a mais nos passam a trazer novos atores e naturalmente vamos aprofundar a investigação. O fato é que a Justiça Brasileira tem dado resposta a atos antidemocráticos e o Congresso Nacional precisa dar e dará através do relatório da CPMI.